Olá pessoal, meu nome é Célia Marques e a dica do vídeo de hoje é um chá para combater resfriado, gripe, inflamação na garganta, para esses dias frio que está chegando. E já vou aproveitar e convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever, você que já é inscrito não esqueça de deixar o seu like. Pessoal, esses ingredientes é super fácil de se encontrar e é uma dica maravilhosa, é a dica da vovó, todo mundo conhece essa receita. E é uma receita que tem muita eficiência e trata esses problemas que vem junto com o frio no caso. Cada um tem sua maneira de fazer e eu vou mostrar como é que eu faço essa receita. Vocês vão precisar de dois dentes de alho, de uma colher de sobremesa de gengibre e limão e mel para adoçar. No caso, o limão pode ser qualquer um. Ó, o gengibre pessoal, eu levo para ferver junto com a água, uns 5 minutinhos. Primeiro eu levo o gengibre para ferver. Vou dar uma pausa enquanto ferve o meu gengibre. Então, pessoal, levei o gengibre para ferver uns 5 minutos, porque o gengibre é uma raiz, então ele precisa ser fervido um pouco mais tempo para liberar todos os princípios ativos dele. Ó como que ele já ficou. Ferveu o gengibre? Eu pego os dois dentes de alho, aí você pode picar ou amassar. Dois dentes de alho, vai levar. E a metade de um limão. Eu gosto de colocar com a casca mesmo. E levo também e deixo abafadinho por uns 10 minutos até estar amornando o meu chá. Pessoal, esse chá, ele é muito fácil de se fazer. Qualquer um consegue os ingredientes e ele é muito poderoso. É um chá que auxilia os resfriados, gripe, dor de garganta. Chegou em casa, sentiu que a garganta já está começando a arranhar, faz esse chazinho, se agasalha, no outro dia você vai melhorar. Porque tanto o alho é antibiótico, como o limão e como o gengibre. E eles também é anti-inflamatório. Então, vai auxiliar vocês nesse processo gripal. Aí, na casa de vocês, vocês vão esperar. No caso, uns 10 minutos até amornar. Amornou? Como é que eu uso o mel? Eu ponho na xícara, morninho. Daí, eu adoço, se vocês quiserem adoçar, com um pouquinho de mel. Que também é um poderoso antibiótico. E aí, é só você se agasalhar, que no outro dia você já amanhece super bom. Então, é assim que eu faço esse chá, né? Que é da vovó, né? Todas as mães conhecem esse chá e todas as vós já fez para os seus netos, para os seus filhos. E é um chá que tem o poder de tirar a gripe esfriado. Então, assim, se gostou, compartilhe, que ajuda muito o canal a crescer. Até mais! E aí, é um chá que tem o chá que tem o chá que tem o chá.